Máscara ninja, suzuki preta, The Share Blade A voz do pinta que eu equipa a matéria na espada do cloud Que controla o mundo tipo o Zephyrpil Encosta e cê perde sua mão Nunca vou esquecer minha essência Eterno instinto de dragão No AP é só fumaça densa Mais tarde vai ter GVG Não vou poder ir na sua festa Tem skunk, tem carbone em casa Digite só bala na testa Dois álbuns, vinte cada mix Dez vídeos, traz dez solo track Um emulador, PS One No iFood, set, Big Mac Não precisa roupa de marca Nem precisa fazer sentido Nem procuro um monte, não tem Só assim pra não ficar perdido Então só não rouba meu vibe Quero doze horas de estúdio Alcançar a imortalidade Cê vê mais do que o internet Sou uma pene, já roubei seu B.O Vou atravessar a ponte de gestpack Só linha premium pra pôr nesse drop Sexta é bala ou empiá com os moleque Eu e Coruja ativamos o olho branco Só pra causar com os nubes no beco Cantinho e serva pra molha as palavras Furo sua caranga com a minha drinca Então da outra boada sente o grave Batendo forte igual o Yashiro Cê não vai precisar pensar na morte Se cê for o primeiro a apertar o gatilho Às vezes ela me olha como se eu tivesse dito algo muito absurdo Se eu tô de fãs é só dois que vai na porta Vivo na cena de foda e com tudo Então dropa outra ficha Logo arrugar o que eu paro o relógio Nem tudo que existe é o que convém E o que convém sempre é tudo nosso Então segue a programação normal Portagão leva pra outra dimensão Você não sabe o que tem do outro lado Quem dirá saber como as pessoas são Mas cara meia, já se usa o que preta Deixa a airblade, a voz do peito aqui Eu equipa a matéria na espada do cloud Que controla o mundo tipo o Zephyr Bill Yeah, encosta e cê perde sua mão Nunca vou esquecer minha essência Eterno instinto de dragão No apia é só fumaça densa Não precisa roupa de macho Nem precisa fazer sentido Nem procuro onde não tem Onde eu sei pra não ficar perdido Então só não rouba minha vibe Quero 12 horas de estúdio Alcançar a imortalidade Sempre mais do que o interlúdio Obrigado 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 Obrigado.